O dossiê da nossa escola foi pegado logo no início do mandato, nós nunca teríamos esta escola se não tivéssemos feito um caminho rápido, conciso, concreto, porque fomos a primeira escola do país a lançar a primeira pedra no âmbito daquilo que foi este concurso, este aviso de PRR a 100% e fomos das primeiras 14 escolas a termos o contrato financeiro aprovado e isso para mim é muito relevante, no sentido em que uma Câmara com a nossa dimensão conseguir estar à altura destas responsabilidades, comparativamente neste caso até à região de Lisboa e Valdotejo fico muito contente, é sinal de trabalhámos bem. Depois foi feita uma análise relativamente àquele espaço, fazia sentido ou não requalificá-lo, eu conheço muito bem, fiz lá 7 ou 8 anos de escolaridade, fui presidente da Associação de Estudantes também, conheço aquela escola também como ninguém. A análise foi feita com a equipa técnica projetista, deu-nos conta de que poderíamos ter problemas a nível de estabilidade futuros, a nível de que são as exigências sísmicas no futuro e a própria construção tem ali muita pré-construção, é um edifício com mais de 40 anos e depois também percebermos até que ponto é que teríamos a capacidade de termos a aprovação de uma candidatura, de um projeto novo. Tudo isso levou a que fossem ponderadas as duas hipóteses. Mas aquela que mais pessoa foi a técnica, não é? E os técnicos deram-me conta de que seria arriscado e que não conseguiríamos cumprir, ou pelo menos exigiria também um investimento muito grande para cumprir com tudo aquilo que são as exigências legais para a construção de hoje. Nesse sentido, tomámos a decisão de ter um projeto novo, até que nos permitia fazer as obras em simultâneo e avançámos com um projeto de execução, que nos custou mais de 120 mil euros, que foi inicialmente arriscado porque não sabíamos até que ponto é que o aviso ia abrir dentro daqueles moldes também e tomámos a decisão de avançar com uma escola nova naquele espaço também, até porque o espaço é grande, permite-nos ter aqui alguma liberdade para isso e quisermos avançar com uma escola nova. Como é óbvio também, é um projeto de um executivo e que ficará de facto para a história e eu fico muito contente porque foi um daqueles que tomou a decisão desde o início e que agora está em obra. Não sei se a inaugurarei enquanto Presidente de Câmara ou não, isso depende das pessoas como é óbvio. Com certeza lá estarei e fico de facto muito contente porque é uma obra que fica para mais umas décadas e se há compensações que um autarca mais gosta de ter é o de conseguir avançar com uma obra que é relevante para o futuro no território. Ainda há pouco falávamos em off, uma vez que a escola Pedro Ferreiro já chegou à própria Assembleia da República, deputados eleitos pelo Partido Social Democrata. Há alguns anos, não muitos, referiram-se a esta escola como a escola que no Distrito de Santarém tinha as piores instalações, a designação ou os termos utilizados foram mesmo estes. Para quem viveu esta escola, até como aluno, perante uma afirmação deste calibre, é realidade ou não? Não é realidade, foi uma afirmação demasiado forte. Portanto, aquela escola já teve os seus momentos menos bons, eu quando estudava lá chovia dentro das salas, aconteceu inclusivamente até cair uma janela em madeira para o chão, era problemático. Mas ao longo destes anos também foi tendo obras e aí também dou os parabéns à anterior direção. A professora Isabel Saúde teve um papel muito relevante naquilo que foi também a gestão das infraestruturas da escola e ela, pese embora necessitasse sempre de intervenções, mas era uma escola que poderia ter ainda aqui a alguns anos de atividade. Não concordo todo com essa afirmação. Acho que havia condições mínimas e suficientes para termos a formação de qualidade, até porque há pouco tempo tivemos uma inspeção na escola e com uma avaliação de muito bom, que também reflete um bocadinho aquilo que são as condições na sua totalidade. Se são as condições ótimas, claro que não, queremos o melhor, mas acho que havia condições equilibradas para haver formação naquela escola. Presidente, este processo agora de transição dos alunos principalmente, durante esta fase de obras, como é que será feito? Nós temos metade da escola onde continuam a existir aulas, a outra está a ser demolida e temos também um conjunto de contentores onde parte dos alunos estão a ter aulas. E também gosto muito de dar conta disto aos pais. Eu no primeiro dia da aula estava à entrada da escola, porque se há a coisa que eu gosto é de poder enfrentar as pessoas e explicar-lhes e então estava lá conjuntamente com o meu executivo e com as fias de divisão, também para explicar aquilo que era a gestão da obra, aquilo que era a gestão das aulas. E os próprios contentores têm melhores condições do que têm as aulas de aula, porque estão equipados com ar-condicionado, têm as devidas condições. Portanto, às vezes, aquele impacto de ver um contentor não se reflete naquilo que são as condições diárias. Até ao momento as coisas estão a ocorrer bem, até com toda a sinceridade, acima daquilo que era a minha expectativa. E é um caminho que vamos fazendo com a comunidade escolar, com a direção do grupamento, a quem também devo muito, no sentido em que estamos muito alinhados. E este início do ano tem sido positivo naquilo que é a estabilidade necessária. Portanto, sinto-me também muito sereno, sempre a acompanhar os desafios de uma obra daquela dimensão, mas as coisas estão a ocorrer bem. Muito bem. A Escola Pedro Ferreiro à parte, dentro do parque escolar, propriamente dito, o Conselho, há aqui outras intervenções necessárias? Nós temos dois centros escolares que têm mais de uma década, devem terem uns 15 anos, sensivelmente, 15, 20 anos, há de ser 15, 18 anos. Todos eles estão bem, são centros escolares de excelência, precisamos de pequenas intervenções agora, estão diárias, mas está a correr bem. Não temos problemas de maior, intervenções hoje, todas elas são muito caras, mas são questões pontuais, felizmente. Pronto, já vamos com o ano letivo em curso, mas também coloco esta questão ao nível dos assistentes operacionais. Recursos humanos têm estado à altura das necessidades? Sim, a gestão de recursos humanos no município nunca é fácil. Este município tem tido um investimento muito grande na área da educação ao longo destes anos, eu, o anterior executivo, fez um trabalho de muita qualidade também, eu reconheço perfeitamente isso, nós temos dado continuidade e temos acrescido valor a esta área. Os assistentes operacionais que nós temos até estão acima daquilo que é o rácio exigido legalmente. Agora temos sempre alguns problemas na gestão de área no sentido em que há férias, há baixas, há baixas algumas de longa duração por força de termos ou problemas mais graves ou gravidezes, mas temos que saber lidar com isso, trabalharmos conjuntamente com a direcção no sentido de encontrarmos soluções. Ainda nesta última reunião de Câmara avançámos com mais a contratualização de três assistentes operacionais que vão para a escola, um bocadinho para compensar estes imprevistos que de todo não conseguimos prever, não é? Sendo imprevisto, mas as coisas vão sendo solucionadas. Eu tenho também uma boa equipa de recursos humanos, pessoas que dão o máximo de si e então nesse aspecto rapidamente vamos precavendo e solucionando estes impedimentos. Muito bem. Tem a educação efetivamente como uma prioridade só para que as pessoas possam ter noção, não quem vive em Ferreira do Zezer, porque quem vive em Ferreira do Zezer tem essa percepção e quem tem filhos nas escolas, mas que auxílios é que a autarquia de Ferreira do Zezer dá às crianças e jovens que estudam nos estabelecimentos do Conselho? Temos vários, desde transportes gratuitos, refeições gratuitas... Independentemente das condições financeiras de cada agregado. Sim, damos refeições gratuitas até ao nono ano, damos transportes gratuitos, temos bolsas de estudo, damos apoio a material escolar, damos apoio à aquisição de cadernos escolares, damos a escola virtual que é um instrumento também muito bom e que os alunos utilizam muito, acaba por ser aqui mais um instrumento de apoio e com certeza daremos mais. Este ano demos transporte escolar para o ensino articulado, com certeza daremos mais, muitos apoios que tenho, com certeza não me estou a lembrar, mas é uma prioridade. Depois dar conta também que as condições das infraestruturas que temos são belíssimas, eu fui às duas reuniões de inícios de anos letivos nos dois centros escolares, estamos a falar do pré-escolar e do primeiro ciclo e se há algo que me fez ficar satisfeito foi que professores que nunca tinham estado em Ferreira do Zezer não conheciam as infraestruturas, ficaram maravilhados e pais que alguns deles se estão a fixar pela primeira vez em Ferreira do Zezer e que até estavam no ensino privado em outros locais me vieram dar conta de que temos condições de excelência e que conseguem ter mais qualidade de vida porque estamos a falar de uma escola pública e isso a nós deixa-nos muito satisfeitos. É de facto um encargo grande para o município, um esforço grande, mas que é reconhecido pela maioria das pessoas, porque nesta altura ainda não há aqui no horizonte a possibilidade de haver uma prorrogação do prazo para a concretização das obras. Ferreira do Zezer está a exemplo de muitos municípios ali na reta final e no limite temporal para conseguir cumprir esses prazos, um esforço muito grande naquilo que é a apresentação dos projetos de execução, que eu relembro também hoje em dia que qualquer projeto que seja superior, que tenha um valor superior a 400 mil euros é exigida uma revisão, dessa revisão volta outra vez ao projetista para fazer as alterações devidas e então nós estamos aqui no limite, nós temos protocolados cerca de 8 milhões de euros em habitação social e rendas a custos controlados e queremos muito no próximo, nestes últimos meses e no início do próximo ano arrancar com tudo, estamos a um mês de arrancar com a realificação de 8 fogos, no caso habitação social, um investimento de 700 mil euros e depois é arrancar com mais os outros, vão ser 45, 50. Os custos controlados. Os custos controlados vamos ter cerca de 35 por aí, sim. Que serão erguidos, construídos onde? Vão ser reerguidos, vão ser erguidos exatamente. Nós temos um terreno junto ao Centro de Saúde, Guarda Nacional Republicana que já estava infraestruturado e comprámos ao lado mais um terreno no valor de 120 mil euros para lá colocarmos mais habitação. Portanto, ela será congregada naquela zona, vai ser bom porque vai criar também uma dinâmica naquela zona da Vila de Ferreiro do Zezer e vamos aproveitar e requalificar três escolas antigas para rendas a custos controlados, o que também me parece relevante, dado que são infraestruturas que não estavam a ser utilizadas e a degradar-se e vamos permitir aí também que mais três famílias possam fixar. Pronto, ainda no que diz respeito às habitações a custos acessíveis, aqui, nesta altura, tudo aponta para que tenham que ser uma realidade até final de 2026. Outra questão muito concreta, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana mudou aqui as regras a meio do jogo, jogo entre aspas? Não, nós ainda esta semana fizemos ponto de situação que a Comunidade Intermunicipal tem feito a gestão centralizada e um trabalho de muita qualidade naquilo que são as exigências de cumprimentos de prazos e também alguma pressão junto do Iru, é um interlocutor de muita qualidade que nos tem ajudado. É um parceiro, não um obstáculo burocrático. O Iru? Sim. O Iru quer ser um parceiro, mas não tem capacidade para ser um parceiro com tudo o que é o investimento necessário no país. aquilo que eu acho é que quer ser um parceiro e têm surgido até alterações naquilo que é a regulamentação para facilitar. Se pode ir mais ao longe, mais longe, claro que sim, e eu julgo que estão a trabalhar para que isso aconteça, agora o tempo passa rápido e tem que se criar instrumentos para conseguir celeridade na aprovação das candidaturas que eu queria que fossem, como é óbvio, mais rápidas. Se eu, por exemplo, já dediquei uma obra e ainda não recebi o contrato financeiro relativamente está a mesma, estou à espera e lá está, ou o Iru me oficializa essa aprovação e eu arranho com a obra ou então tenho que aguardar, pronto. Mas eu percebo que são, de facto, muitos municípios, são muitíssimos milhões de euros, mas também estamos numa fase onde o Iru tem que se pôr a caminho e tem que criar condições para que tal aconteça, porque senão não vamos conseguir concretizar a obra até março de 2026, é que é março de 2026, se ainda fosse até ao final do ano, seria diferente, mas estamos a falar aqui de 15 meses, não é? Ainda há pouco disse até final de 2026, até março de 2026, exatamente. Esta prorrogação do prazo depende de quem? Depende de quem? Depende da Europa e daquilo que foi a contratualização feita para com a Europa e é o trabalho que o nosso governo tem que fazer, é um trabalho que o nosso governo tem que fazer para conseguir que haja aqui uma prorrogação do prazo. Nós estamos no limite, mas também há muitos municípios que ainda têm muitas situações em atraso e há aqui também algo que tem que ser muito clarificado junto das instituições europeias, que é, nós não vamos ter empresas suficientes para fazer tanta obra, além de todas elas têm aumentado muito os custos. Nesta obra particular que eu estou a falar é a qualificação de oito fogos, a nossa previsão de investimento era de 450 mil euros e ela foi entregue por 600 mil, não tivemos propostas, o concurso ficou deserto e tivemos que fazer um novo concurso, só que perdemos um mês, um mês e meio, dois meses e então eu acho que isso também tem que ser dado a conhecer ao Iru e posteriormente também às instituições europeias no sentido de haver aqui uma prorrogação do prazo. Até ao momento não parece que isso vai existir, pelo menos o que nos vai dando conta é que não está previsto, mas tem que se criar depois condições para continuarmos com estas obras que são fundamentais para aquilo que é uma necessidade muito grande de habitação. Ainda por cima em territórios do interior como nós, em que precisamos de facto fixar pessoas e somos mais competitivos naquilo que é o preço do arrendamento e da compra de uma habitação cobertivamente a cidades do litoral. O número de fogos construídos estão efetivamente de acordo com as necessidades de Ferreira do Zezer ou é o número possível? Naquilo que a habitação social sente, até porque há um plano, uma carta, um trabalho feito, um pré-trabalho, não se tem falado muito daquilo que são as necessidades e das obras ditas particulares, pessoas que têm as suas habitações, mas que também terão a possibilidade de concorrer a estes fundos, nós temos uma equipa de projetista também a fazer esse pré-trabalho com essas entidades privadas. Eu acho que não vai ser suficiente, gostava muito de, ao invés de ter 8 milhões de euros de investimento, ter 20 milhões, porque eu quero neste momento alugar um apartamento na vila e não tenho, não consigo, de todo, mesmo o município não tem essa capacidade. Agora tem que haver algum equilíbrio, até porque nós em projetos de execução neste mandato com certeza já gastámos mais de 500 mil euros e não temos também uma capacidade de, depois, avançar com tanta obra ao mesmo tempo. Acho que é um número equilibrado, acho que é um número que vem marcar a diferença. Agora, eu, enquanto Presidente de Câmara, quereria sempre chegar mais longe a todos os níveis, mas também tenho que ter noção de que o município tem um orçamento relativamente curto e não posso também colocar as contas do município que paga a zero de dias, que neste momento não tem dívidas e que tem 7,5 milhões de euros na conta, 4 milhões de euros a prazo, mas não quero de todo colocar em causa o futuro do município e depois ficar também aqui preso a outras necessidades e votados. Há perceção de que efetivamente há mais pessoas, há mais famílias a fixarem-se em Ferreira do César. Perceção? Se calhar certeza. Sim, sim, há certeza, com certeza. Aquilo que eu mais gosto é sentir até que a minha geração, depois de ter tido a formação no exterior, um conjunto de experiências profissionais, está a regressar. Nós temos um espaço coworking que vamos abrir este mês ou o próximo. Estamos a trabalhar em uma incubadora de empresas, que é um investimento de 700 mil euros numa antiga escola junto ao Nodade 13, que vem também criar aqui mais uma oportunidade para que as pessoas possam trabalhar, criar as suas empresas ou trabalhar à distância. E naquilo que é a geração que tem agora 30 anos, 40, é ótimo. Eu gosto muito, é uma geração muito qualificada, que pode trazer muitas mais valias ao território, ao município. Por exemplo, este Festival de Zé que nós tivemos há pouco teve já esta dimensão e é um pouco fora da casca também porque houve um conjunto de pessoas que fizeram suas vidas, criaram o mundo e que voltaram e que têm a capacidade também de acrescentar valor. Eu gosto muito de incorporar essas pessoas naquilo que são os projetos do município e depois muitas pessoas que querem mais valias que não conseguiam ter o mesmo nível de vida nas grandes cidades, naquilo que é educação, naquilo que é habitação. Jovens casais com muita formação, técnicos superiores, com cargos de desfia, com cargos superiores e que vêm para Ferreira do Zezer porque têm habitação mais barata e porque têm excelentes condições naquilo que é educação, naquilo que é saúde, naquilo que são as condições no município. Então fixam-se cá e isso é ótimo. Como eu estava a dizer, viu-se no início do ano na reunião preparatória que tivemos e vai-se vendo no dia a dia. Agora como é lógico, há um conjunto de desafios muito grande, até em coisas básicas como é, por exemplo, a fibra, que continuamos à espera que um concurso que venha a resolver a totalidade das zonas que não têm fibra seja colocado no terreno. São desafios diários. Agora sente-se muito isso. Nós temos para alugar um apartamento para a Câmara poder colocar as famílias que estão neste edifício que vamos qualificar. Eu até este momento não consegui alugar um apartamento em Ferreira do Zezer.